Música Dá pro jogo, acabou Há que esconder esse falso amor Confiei, me entreguei Meu coração logo se acostumou Doite do meu lado, fico aqui Imaginando, mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso Dá pro jogo, acabou Há que esconder esse falso amor Confiei, me entreguei Meu coração logo se acostumou Doite do meu lado, fico aqui Imaginando, mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você Que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você A minha vida é só viver em balada As mina piga quando eu chego na noitada A minha vida é só viver de curtição Hoje tem Rony e Luan tocando em todos os paredão Na minha vida é só viver em balada As mina piga quando eu chego na noitada A minha vida é só viver de curtição Hoje tem Rony e Luan tocando em todos os paredão Na minha vida é só viver em balada As mina piga quando eu chego na noitada Na minha vida é só viver de curtição Hoje tem Rony e Luan tocando em todos os paredão Vamos beber que hoje eu tô na noitada Vamos beber junto com a mulherada Vamos beber que hoje é curtição DJ aumenta o som que ela vai até o chão Eu disse chão, 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 chão DJ aumenta o som que ela vai até o chão Eu disse chão, 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 chão Hoje tem Rony e Luan tocando em todos os paredão Eu disse chão, chão, chão DJ aumenta o som que ela vai até o chão Eu disse chão, 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 chão Hoje tem Rony e Luan tocando em todos os paredão Na minha vida é só viver em balada As mina piga quando eu chego na noitada Na minha vida é só viver de curtição Hoje tem Rony e Luan tocando em todos os paredão Na minha vida é só viver em balada As mina piga quando eu chego na noitada Na minha vida é só viver de curtição Hoje tem Rony e Luan tocando em todos os paredão Vamos beber que hoje eu tô na farra Vamos beber junto com a mulherada Vamos beber que hoje é curtição DJ aumenta o som que ela vai até o chão Eu disse chão, 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 chão DJ aumenta o som que ela vai até o chão Eu disse chão, 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 chão Hoje tem Rony e Luan tocando em todos os paredão Eu disse chão, 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 chão DJ aumenta o som que ela vai até o chão Eu disse chão, 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 chão Hoje tem Rony e Luan tocando em todos os paredão Rony e Luan tocando em todos os paredão E essa vai especialmente a todos que fazem Rony e Luan tocando em todos os paredão Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Vem pirar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Eu te prometo não me prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento, o dedinho Juntar o meu bidinho com o seu bidinho Então fechou, o contrato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento, o dedinho Juntar o meu bidinho com o seu bidinho Então fechou, o contrato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Eu tenho um abraço pra te dar É que eu levo aí ou você vem aqui buscar Eu te prometo não me prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento, o dedinho Juntar o meu bidinho com o seu bidinho Então fechou, o contrato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento, o dedinho Juntar o meu bidinho com o seu bidinho Então fechou, o contrato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Juntar o meu bidinho com o beijo Mais de uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar E puxe uma moda E hoje eu vou embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Alô, dono do bar E puxe uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja E hoje eu vou embriagar E hoje eu vou embriagar E hoje eu vou embriagar E você não me atende E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Depois facilita Depois facilita Depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar E puxe uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Alô, dono do bar E puxe uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira E as cachaça pra minha mesa Meu orgulho caiu quando subiu alto E aí deu rim pra mim, e pra piorar Tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, afoga a saudade, nunca era o zen Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, oh, a falta de você, bebida não ameniza Oh, oh, tentando apagar fogo com gasolina Oh, oh, a falta de você, bebida não ameniza Oh, oh, tentando apagar fogo com gasolina Pra você, bebê, curtir e relaxar Céu RL, menino, Céu Ronde Luan Meu orgulho caiu quando subiu alto E aí deu rim pra mim, rim pra piorar Tá tocando um modão de arrastar o chip no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, afoga a saudade Não quero zene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse escafaca Enquanto cê não volta, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse escafaca Enquanto cê não volta, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tentando apagar fogo com gasolina Já não existe mais amor Aqui entre nós Como um cristal que se quebrou E não cola depois Pra que viver de ilusão Que não existe amor no coração Pra que fingir que estando bem Melhor separar Me dá um tempo Sem ninguém Me deixa rolar Quem vai querer ser infeliz Quem vai querer pra sempre Sem enganar E agora sai E na boa E vamos ser amigos Outra vez Agora sai E na boa E vamos ser amigos Outra vez Eu e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito Especialmente a toda a galera massa E de Vicência Pra você curtir, beber e relaxar, menino E seu RL Serroni Luan Pra que fingir que estando bem Melhor separar Me dá um tempo Sem ninguém Me deixa rolar Quem vai querer ser infeliz Quem vai querer pra sempre Sem enganar E agora sai E na boa E vamos ser amigos Outra vez Agora sai E na boa E vamos ser amigos Outra vez Eu e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito Eu e você Essa é mais um Que é sucesso Isso é o RL Isso é Rony Luan Alô meu parceiro Vão Produções Tamo junto Negão Olha onde eu vim parar Mais uma vez O coração se apaixonou Pela pessoa errada Como eu ia imaginar E no lugar do coração Da princesinha Não existia nada E tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco Você vai ver O amor Que eu sinto por você Nada disso Você vai entender O seu jogo Eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor Que eu sinto por você Nada disso Você deve entender E o seu jogo Eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Especialmente ao meu parceiro Vão Produções e Eventos O Gordinho que tá na mídia Menino Olha onde eu vim parar Mais uma vez O coração se apaixonou Pela pessoa errada Onde eu ia imaginar E no lugar do coração Da princesinha Não existia nada E tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco Você vai ver O amor Que eu sinto por você Nada disso Você deve entender E o seu jogo Eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor Que eu sinto por você Nada disso Você deve entender E o seu jogo Eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Música Música Legenda por Sônia Ruberti Eu quero aproveitar você, cada segundo que eu estiver a seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã, pra decorecer os quatro tipos de sorriso Tenho sem graça que me tira o juiz, isso é exagerado Aquele depois do amor me pedindo um abraço, você desperta um lado meu que é só seu E eu desperto um lado seu que é só meu É só meu E quando chego perto da sua boca, a gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio parar, o nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca, a gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio parar, o nosso amor já tá fazendo mágica Eu quero aproveitar você, cada segundo que eu estiver a seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã, já decorecer os quatro tipos de sorriso Tenho sem graça que me tira o juiz, isso é exagerado Aquele depois do amor me pedindo um abraço, você desperta um lado meu que é só seu E eu desperta um lado seu que é só meu E quando chego perto da sua boca, a gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio parar, o nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca, a gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio parar, o nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca, a gravidade vai perdendo a força E quando chego perto da sua boca, a gravidade vai perdendo a força E quando screaming, já? E quando fill em uma boa 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 de ver e ter recursos Mais uma do RL Especialmente a todos que formam a Novo Lá 3 A Insergi, meu parceiro cal Pensando bem, vocês se merecem E a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi franciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô E tudo bem contigo? Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Alabouca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie A que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei Nem te confiei Mas onde que eu errei? Sua ingrata E como a culpa é minha E como a culpa é minha Explica, explica agora Explica já, explica agora Pensando bem, vocês se merecem E a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi franciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô E tudo bem contigo? E eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Alabouca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie A que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei Nem te confiei Mas onde que eu errei? Sua ingrata E como a culpa é minha E como a culpa é minha Explica, explica agora Explica já, explica agora Facebook, Whip de Moza E como a culpa é minha Não tem mais regrace A que eu�, vem, te veia Explica, consulta Obrigado.